O coração apaixonado Ah, oh, oh, oh Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Oh! Coração quebrado! Vamos beber pra esquecer esse amor! Rob musical! Ah! 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 Oh! 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 Estou sofrendo tanto por esse amor Ah! 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 Oh! 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 Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Que está apaixonada e precisa ser amada Está louca pra me ver Mas meu amor tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente, seu olhar envolvente E pra ela vou falar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Vai lá, meus amigos Roda musical Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Está apaixonada e precisa ser amada Está louca pra me ver Mas meu amor tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente, seu olhar envolvente E pra ela vou falar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dona do meu coração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Oh, rolo musical Vamos de parceria de novo com o Rode Musical Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como sou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Oh, minha paixão, sou teu Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passar Passar Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Tento fingir, mas não dá pra esconder Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Rábio Musical